Amo você Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já andei tantas léguas de saudades Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Eu bem querer Que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só achei em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras Nem frases amargas Qualquer coisa assim Porque teu olhar não mente Ele diz que você sente saudades de mim Porque teu olhar não mente Ele diz que você sente saudades de mim Amo você Já dá pra ver no meu olhar de estudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já andei tantas léguas de saudades Vivi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Eu bem querer Que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só achei em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Eu quero de novo teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras Nem frases amargas Qualquer coisa assim Porque teu olhar não mente Ele diz que você sente saudades de mim Ele diz que você sente saudades de mim Amo você Amo você